Olha que amor, esta blusinha, 5 eurinhos, esta blusinha, muito bonitinha, várias cores, 5 eurinhos, essa camisa, 15 eurinhos, um tecido bem diferente, blusãozinho, vamos ver, 12 eurinhos, essas calças que a pessoa está usando, não sei o preço, bonitinha esta blusinha também, 9 eurinhos, essa calça linda, 16 eurinhos, e a blusinha, muito bonitinha, 9 eurinhos, achei bem bonita essa saia, 12, bem, bem bonito, esse vestidinho 10, bem bonitinho também, essa camisa bem linda, ixi, não sei onde esta o preço, com vários croppeds, 5 eurinhos, vamos ver aqui, amor, 4, 13,50, 13,50, 13,50, esse aqui bem bonitinho, 6 eurinhos, esse aqui eu amo, 6 eurinhos também, tem várias camisetinhas estampadas, por 2,70, várias, muito amor, essa, bem bonitinha, e muitas estampinhas diferentes, graça, 2,70, as blusinhas assim, são mais compridas, são show também, 6 eurinhos, essa daqui, olha esse aqui, 12 eurinhos, esse aqui, 12 eurinhos, esse aqui, esse short, vamos ver, 13 eurinhos, 10 eurinhos, 10, camiseta, olha esse, super neon, 13 eurinhos, 13 eurinhos, esse aqui tem 17 eurinhos, essas blusinhas de alcinha, 2,50, alcinha um pouquinho diferente assim, 3 eurinhos, tem tudo que é tipo 1,80, isso daqui, tem várias estampas, moletom, 1,80, ai, essa saia, tipo o jeito que eu queria, 11 eurinhos, essa daqui, 11 também, cintura alta, 1,80, olha esse aqui, 17, 5, olha, os moletons, bem bons, 8 eurinhos, Estão sete e cinquenta Esse moletomzinho aqui Be nice or go away Oito ourinhos Tem uns tão bonitinhos Fearless Esses encurtinhos Dez eurinho Ai que delícia isso Quinze Lindinho isso aqui Tem um montão de calça de moletom também Dez euros Lindécio Não podem andar na rua Aqui é bem quentinhos Vamos ver Quinze Future Vamos ver Quanto? Ai dog Doze 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 orinhos Olha que lindas essas cores Nossa senhora Esse aqui Quatorze Bem quentinho Parece Doze Doze Ai que delícia Eu acho que é dez Doze Também Não tem o que ver Essas calças assim Estampadas Oito Ai tem que ver o jeito que tu gosta Isso aqui é jogger Orglar fit jogger Tem um montão de óculos Tudo por três eurinhos Tem essas calças assim Super stretch Treze eurinhos Tem um monte de estampa Skinny Com Essas coisinhas assim Printed skinny Treze eurinhos Tem essas bem lindas Olha Mas Cinza Só que eu não sei se é Acho que não é Cintura alta Como eu gosto Tem essas cores lindas Olha essa Body curve Curve Push up Só que é Cintura Média Que eu não gosto Tudo onze Onze eurinhos Tem essas calças aqui Por seis Olha Mas elas tem Também cintura baixa Skinny Cintura média Para mim é Baixa Para caramba Então Ah Esse aqui é cintura alta Esse aqui eu gosto Onze Preta Ah Essa cor está linda Esse aqui eu tenho Uma parecida Tem branca Ó Quanto Vamos ver se esse é onze 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 Linda Ah Essa daqui Essa cor é Show de bola Acho que também é onze Lindas Essa aqui também Ó Linda Quanto que está essa? Treze Estreze Estreze Super skinny Tem essas aqui Que são sete euros Eu cheguei a experimentar Uma dessas Elas são bem Aportadinhas Assim A cintura não é muito alta Mas também não é bem baixa Sabe? Então são boas até Essa saia eu adoro Acho linda Quanto é que está agora? Será? Será que está na promoção? Onze De ouro De ouro Esse aqui é quinze Tem umas vizinhas Cinco Urinhas Tipo aquelas cidinhas Sabe? Isso aqui eu achei horroroso Mas só para mostrar para vocês Que de quinze Está por sete Olha esse body Dez Aqui as saias Ó Os uros Isso aqui Quatorze Esses shortinhos Esses assuntos Tecidos Oito Oito Esse aqui Oito Essa barulha Dez Cinco Cinco Vários shortinhos Assim Por três Bem bonitinhos Essas Essas bermudinhas Assim Sete Tem umas camasas bem lindas Ó Por treze Essas blusinhas Sete Esses vestidinhos Assim Bem bonitinhos Os oito Eurinhas Esses aqui Oito Esse aqui Oito Também Esse macacãozinho Vou dizer Oito Eurinhas Vários vestidos Essas coisas Horrorosas De feia Esses shortinhos São bem bons Pra dormir E tal Três eurinhos Muito bonitinhos Vão aqui Jaqueta Vinte e cinco Dezoito Esse aqui Bem fininho É só pra chuva Mesmo Isso daqui Peludo Pra caramba Quanto que tá Quinze Vinte e cinco Essas Jequitinhas Esse aqui Grandão Tá quinze De quarenta Por quinze Três eurinhos Essas Jequitas Assim Olha Tem as cor Louca Dezessete Olha Essa cor Meu Deus Olha Esse aqui Parece Uma ovelha Vinte e cinco Vinte e cinco